E agora, el destemida del trapézio, com olhos vendados, fará o salto mortal triplo, sem rede de protección. Com vocês, a magnífica Dona Dalva. Deixa eu ver se eu entendi, eu subo aí, dou três rodopios sem enxergar e nadinha pra me acudir lá embaixo. A reforma trabalhista dos empresários quer enfraquecer os sindicatos para deixar você desprotegido. Responda com um sindicato mais forte. Sindicalize-se, é com o sindicato que você pode contar. CUT-RS. 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 CUT-RS.